Prosseguindo na interpretação do Vale dos Ossos Secos, o número 6 do material didático diz o simbolismo do Espírito entrar no corpo. Ezequiel capítulo 37, principalmente os versículos 8 e 9, mais do versículo 9 até o versículo 14. Ezequiel capítulo 37, vou ler aqui o versículo 9, que diz E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram de pé um exército grande e extremo. Então me disse, Filho do Homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. E pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz Senhor Jeová, Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porém em vós o meu Espírito, agora com letra maiúscula. Então veja, ao mesmo tempo que está falando do Espírito do corpo voltando, né, ou seja, para o corpo ganhando vida, quer dizer, e também coloca neles o Espírito Santo, né, e vivereis e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O comentário diz, o Espírito entra no corpo no fim da grande tribulação, quando Israel se converte a Jesus. Então, nós estamos vivendo um período em que, muito provavelmente, nós estamos vivendo o princípio de dores, não sabemos quanto tempo vai durar, mas nós sabemos que o tempo está próximo, vai se cumprir dois mil anos da morte de Jesus, agora no ano 2027 e até o ano 2029, provavelmente se cumpre dois mil anos da morte de Jesus. Então, nós estamos vivendo um período que, segundo a profecia, Israel está realmente se aproximando desse momento. Muitas coisas estão acontecendo em Israel. Em dezembro de 2020, uma autoridade de Israel disse que estão perto de construir o templo. A novilha vermelha sem mancha nasceu, agora eles poderão consagrar o templo e o sacerdote. Esse ano de 2021 pediram para retomar o sacrifício do Cordeiro Pascal. São muitas coisas que estão acontecendo no mundo e, é claro, também a recriação do Estado de Israel. Essa enfermidade estranha que está no mundo. Até ataque de gafanhoto está tendo aqui no Brasil, principalmente na Argentina, Uruguai. Hoje saiu uma notícia que um vulcão está explodindo na Espanha e que pode gerar um tsunami que vai atingir o Brasil. Uma série de coisas acontecendo no mundo que nós estamos perguntando e questionando o que está acontecendo. Número 6.1 diz o material didático. Duas testemunhas preparam a entrada do Espírito no corpo. E aqui eu botei Espírito com letra maiúscula, porque já é a conversão deles a Jesus. Então eu vou falar do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele começa a dar sonho, visões. Dois profetas serão inspirados por Deus para pregar durante a Grande Tribulação por três anos e meio. Certamente na primeira metade da Grande Tribulação, que dura sete anos, três anos e meio, esses dois homens de Deus profetizam. E o Espírito Santo dando sonhos e visões. E os israelitas começando a profetizar, ou seja, está crescendo a conversão a Jesus, ao Evangelho. Então o período da Grande Tribulação será um período de estudo da Bíblia pelos israelitas. O restante do mundo vai abandonar a Bíblia, porque eles estarão acreditando no anticristo. E a mensagem do anticristo é blasfemar contra Deus e, claro, blasfemar contra a Bíblia. O comentário diz, a pregação das duas testemunhas marca o início da operação do Espírito Santo para converter Israel. Por isso que eu disse que ela prega no princípio da Grande Tribulação, na primeira parte. 6.2, o sofrimento de Israel. Vamos fazer uma leitura de Zacarias, capítulo 14. Esse texto de Zacarias, capítulo 14, ele fala muito sobre esse momento da conversão de Israel, do cerco de Jerusalém pelos exércitos do anticristo. Então depois vocês devem ler todo esse texto. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 5, que diz o seguinte. Eis que vem o dia de Yavé, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. Olha, é a batalha do Armagedom que Zacarias está profetizando. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Ou seja, esse já é o momento da batalha do Armagedom, do Yom Kippur. 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. 5. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. 6. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. 7. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. 8. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Quem são esses santos que vêm com o Senhor? É a igreja. Então aqui Zacarias está tendo uma revelação em paralelo a esse momento do fim da Grande Tribulação. Número 6.3. Os dons do Espírito Santo vêm sobre os israelitas. Israel só se converterá no fim da Grande Tribulação. Ou seja, o Espírito só entrará no corpo no fim da Grande Tribulação. Mas neste momento Deus estará falando com eles numa voz mansa, como ele ensinou Elias no monte Horebe, quando Deus não estava naquele vento que rachava as montanhas, não. Ele estava na voz mansa, porque é o momento dele trazer Israel para a conversão. Número 6.4. Joel profetizou a entrada do Espírito no corpo. E aqui eu botei novamente Espírito com letra maiúscula. Porque Joel profetiza o momento em que Deus começa a dar sonhos e visões aos israelitas. E qual é a conclusão desse momento? É exatamente a conversão final de Israel. Porque diz no versículo 29 de Joel capítulo 2. E também sobre os servos e sobre as servas daquele dia derramarei o meu Espírito. E mostrei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yavé será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e dos restantes que o Senhor chamar. Então Joel também profetizou sobre esse momento. Número 6.6 O Espírito entrando no corpo é descrito por Jesus como está chegando o verão, está na hora de dar fruto. Mateus 24, versículo 32, ele diz Então se cumprirá a profecia de Jeremias. Naqueles dias e naquele tempo, diz Yavé, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada. E os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Ou seja, aqueles que sobrarem, está bom? Nesses últimos dias. Tchau. Tchau.